Item 5, processo 48.500, 22.99, 2013 e 55. Recurso administrativo interposto pela Companhia de Eletricidade do Acre, em face do despacho 3097-2013, emitido pela SFE, que trata da verificação do cumprimento das metas acumuladas do Programa Luiz para Todos, da recorrente, no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2012, de forma a subsidiar o processo de revisão tarifar no cálculo do índice redutor tarifar. Diretor relator, doutor José Juroza. Em 1º de agosto de 2013, a Eletroac recebeu o termo de notificação 105-2013 por descumprimento das metas acumuladas de universalização no âmbito do Programa Luiz para Todos, em afronto aos artigos 3º e 4º da Resolução Normativa 223-2003, cuja pena é a aplicação de redutor tarifário, conforme dispõe o artigo 14 da mesma resolução. Em 16 de agosto, a Eletroac, tempestivamente, apresentou manifestação ao TN, alegando em síntese dificuldades externas, fora do seu controle, que impediram realizar as metas estabelecidas. As alegações não foram aceitas pela SFE, que decidiu emitir o despacho 3097, em setembro de 2013, mediante o qual aplicou a penalidade de redução dos níveis tarifários obtidos na próxima revisão tarifária periódica da Eletroac, a ser calculada pela SRE, a partir do total de 2.137 pedidos de fornecimento não atendido para uma meta de 3.670 ligações estabelecidas para o ano de 2011 a 2012, em torno de 58% não cumprido. Contra a referida decisão, a Eletroac interpôs tempestivamente recurso administrativo em setembro de 2013, argumentando em síntese que, mesmo iniciando o processo de contratação das empresas executoras com bastante antecedência, os processos licitatórios não obtiveram sucesso, por fatos que não estão nem diretamente relacionados às ações ou providências da concessionária. No entendimento da recorrente, esse fato se enquadra na hipótese de excludente responsabilidade civil e, por terem enviado os esforços possíveis para regular a contratação da empresa parceira para a prestação do serviço e cumprimento das metas do referido programa, solicitou acolhimento integral desse recurso para conceder autorização para que as metas não alcançadas sejam acumuladas no BN 1314, com o compromisso de cumprimento integral por parte da concessionária, de forma a evitar quaisquer prejuízo quanto ao seu processo de revisão tarifária. Exercendo o juízo de reconsideração, a ECEF manteve a decisão recolhida, conforme consta no despacho 3727 de 11 de 2013. Em estado a se manifestar sobre o assunto, a PGE, mediante parecer 4014, opinou pelo conhecimento e não mérito pelo improvimento do recurso, é o relatório. A Procuradoria reitera o parecer 40 de 2014, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Inicialmente, a recorrente solicita a anulação do despacho nº 2697-2010, sustentando que teve dificuldade no processo de licitação para a contratação de empresa terceirizada para executar as ligações. No entanto, tal justificativo não pode prosperar, conforme salientou a PGE. A recorrente é a sociedade e economia mística desempenha atividades de natureza econômica, devendo, portanto, ser regida pelos princípios da iniciativa privada. Assim, embora seja integrante da administração pública indireta, seu regime jurídico é de direito privado, devendo concorrer isonomicamente com as demais concessionárias do setor elétrico, nos termos do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição Federal de 88. Os procedimentos licitatórios, como é sabido, demandam tempo e, por isso, o administrador deve tomar as providências necessárias com um período razoável de antecedência. No caso concreto, observa-se que a primeira concorrência iniciou-se em julho de 2011 e a última em abril de 2012, sendo que a contratação só foi firmada em agosto de 2013 para execução de um serviço de 2012. Assim, compartilho com o entendimento da PGE de que, no presente caso, não se vislumbra problemas imprevisíveis ou de uma excepcionalidade ímpar, mesmo porque deserção em licitações são passíveis de acontecer. Em outras palavras, a condicionária consiste, consciente de que deve cumprir com os ditames da Lei 8.666-93, a muito deveria ter iniciado os procedimentos de contratação, levando-se em consideração todas as particularidades inerentes do procedimento licitatório, de forma a não prejudicar o cumprimento da métrica do PLPT. Outro argumento apresentado pela recorrente, e que também não merece prosperar, se refere à exclusão de responsabilidade diante das peculiaridades climáticas da região da concessão no período denominado de verão amazônico. Segundo a recorrente, os altos índices pluviométricos nesse período contribuem ainda mais para uma degradação do solo, causando atoleiros e obstruções nas vias de acesso vicinais, que se estende por verdadeiras áreas de varzes no interior da floresta, obrigando o transporte dos materiais no lombo de animais ou nas costas dos trabalhadores. No ponto, ressalta-se que a ocorrência de altas temperaturas de chuvas faz parte do cotidiano na região amazônica e, portanto, não pode ser considerado algo imprevisível. Assim, conforme também se alientou a PGE, sabendo-se previamente da ocorrência desse fator climático, a distribuidora deveria, no mínimo, investir em seu sistema e em suas equipes, visando evitar ou, ao menos, mitigar os eventuais danos que podem vir a sofrer com os transtornos atmosféricos mencionados. Portanto, uma vez comprovado o descumprimento da meta de ligações do PLPT, estabelecido para o ano de 2011 e 2011, e com estreita observância no artigo 14 da resolução 223 de 2003, afigura-se correta aplicação de penalidade de redução dos níveis tarifários obtido na próxima revisão tarifária, período da Eletroac, conforme o despacho 3097-2013. Do exposto e do que conta do processo, voto por conhecer e negar o provimento ao recurso administrativo interposto pela Eletroac e, por conseguinte, manter a decisão constante do despacho 3097-2097, de 5 de setembro de 2013. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também em voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu por conhecer e negar o provimento ao recurso administrativo interposto pela Eletroac e, por conseguinte, manter a decisão constante do despacho 3097-2097-2013. Próximo item.